Fala galera, meu nome é Cândido Geri e hoje nós vamos falar sobre tattoos coloridas e os seus segredinhos Então meu amiguinho, esse vídeo vai pra você que quer fazer aquela tattoo colorida irada demais e tem algumas dúvidas E como eu sempre falo aqui no estúdio, vamos começar por a escolha do artista Sempre escolhe um artista que você gosta, que você admira e trabalhe com colorido Não adianta tu pegar um cara que faz preto e cinza e falar, meu, faz um coloridinho aí pra mim Cara, não é recomendado Sempre procura um cara que trabalha com colorido, que tu gosta e tu vê o trabalho dele e acha irado as cores e tal E é isso aí, primeiro passo Uma parte muito importante que você precisa saber é que a tatuagem colorida, dependendo do desenho Se vai ter muita transição de cores Ela é uma tatuagem que agride mais a pele Ela é uma tatuagem que você vai precisar ter um certo cuidado, um pouco mais, dependendo do tipo Se você tem um black work que é todo preto Ou uma escrita que é só linhas Então, saiba, quando tu fizer uma tatuagem que é muito colorida Cuidado redobrado pra cicatrização da sua tattoo É, ficou meio enrolado, mas é isso aí Cuida da tua tattoo, pô Porque é assim, você vai fazer um degradê de três cores, imagina Tipo, eu vou vir com a agulha fazendo a primeira cor mais escura Aí eu venho com meio tom E por cima é um pouco do escuro Daí eu venho com o tom mais claro por cima Pensa na agressão da pele A pele fica bem mais machucada Então, realmente, vai ter que cuidar mais Então, tipo, geralmente pessoas falam Ah, porque eu tive problema com tatu colorida, não sei o que Porque, cara, não cuidou da tatu, tem que cuidar bem Não, não cuidou bem da tatu, é isso aí, ó Não adianta buzinar aqui na frente Portanto, ela vai ser uma tattoo que vai precisar de muito mais cuidado na hora da cicatrização Ok? E não adianta encher de pomar Né, Juliano? E uma coisa, assim, tipo O sol, ele é o primeiro e o maior inimigo da tatuagem Principalmente das coloridas, assim Tipo, tem tattoos, tu faz e logo vai pra uma praia, assim Vai fuder, velho Vai fuder Uma que tu vai tomar uma insolação fudida A pele vai estar agredida bastante ali Tu vai ficar de vermelhão Pode infeccionar Meu, pode acontecer muita coisa Por exemplo, o azul Se tu faz um azul e ele é um azul claro Se tu pegar o sol, assim, direto nele, cara Tipo, certamente ele vai ficar meio amarelado, assim Tipo, ficão azul meio um tomzinho de amarelo, assim, queimado, sabe? E aí acontece muito da galera vir aqui no estúdio Ah, mas eu nem peguei sol Daí tu olha, assim Pô, o cara sabe o que acontece, tá ligado? Não adianta tentar enganar seu tatuador, cara A gente sabe de tudo A gente também faz essas coisas Então, né, a gente sabe Meu, a gente vem mil pessoas aqui sempre com as mesmas histórias Então quando acontece isso, a gente olha assim Hum, já aconteceu isso Eu sei o que que é Então não adianta As pessoas às vezes falam assim Ah, não, mas eu não fui pro sol Daí tu olha assim, tá torrado do sol, né? Não adianta Não vai enganar a tua tatuadora E uma coisa Não é só na praia que tem sol, tu ligado? Na cidade também, velho Pô, tu vai trabalhar Tem sol, velho Tu vai ali pro estúdio Tem sol Tu vai pra... Pro bar tem sol, tu ligado? Pro bar é cedo também, né? Então sempre passe seu protetor solar, assim Tipo, aquela coisa Tipo, cuida Que vai durar, tá ligado? Tipo, ainda mais com a tatu colorida Ela realmente O sol detona mais Então, tipo Sempre cuide da tatu Principalmente no verão E agora a gente tá chegando no verão Estamos no Natal Olha aí, ó Apenas Outra coisa com tatu colorida Que tu tem que ter muito cuidado É, por exemplo Se tu tem a pele mais escura ou negra Tipo, cara Tu tem que procurar um artista Que ele saiba lidar com isso Porque assim, tipo Dependendo da cor da tua pele Vai ter que ser feita algumas adaptações Tipo, eu geralmente Eu vejo, tipo Uma cor de certas peles Assim, tipo Ah, não é aquela pele branca, né? Que tu tá acostumada Tipo, ah, fiz um desenho Com um azul muito claro Tipo, meu Eu não vou conseguir usar um azul tão claro Então eu vou ter que usar um azul Ou até mudar certos tons Assim, até mudar cores Eu tive que fazer uma tatu Já, esse tempo atrás Que ela era um azul E o cara era mais moreno Assim, então, tipo Ele pegava muito sol Porque ele era Botou o quê? E eu tive que Cara, fazer vermelho Tá ligado? Porque, tipo Era uma máscara Assim, uma ranha E aí, tipo A gente ia fazer azul Com rosa Eu, não Vou mudar Porque não vai combinar Com o tom da tua pele Então, sempre Veja com o seu tatuador Qual o tom Que combina mais Com o tom da tua pele Ok? Porque, dependendo Vai machucar E não vai ficar legal Vai abrir uns buracos Na tatuagem Tentando aplicar cor E ela não vai Vai dar mais trabalho Não vai ficar legal Tá ligado? Então veja sempre O tom da cor Que tu vai fazer Da tatu Pra ver se combina Com o tom da sua pele Ou Ok, amiguinho? Mas, assim Se você tiver pele escura Com certeza Dá pra fazer Só tem que Pensar um pouco mais No tom Mas dá Tranquilo Pode ter tatu colorido Ok? Outra coisa Quando tu fizer uma tatu Sempre escuta Atentamente O que o seu tatuador Fala Que não adianta Ele vai passar os cuidados Tu segue Cuidado Mesmo cada tatuador Tem os seus Né Ah, cuido mais assim Assim, assim Assado Mas cada um sabe Como lidar Com o seu trabalho Então, tipo Sempre escute muito bem Qualquer dúvida Manda um whats Pra ele Que ele vai responder Manda uma mensagem Perguntando Não faça nada Sem, tipo Perguntar Seu tatuador Mas sempre faça O que ele mandou Nos cuidados Ainda mais Com o tatu colorido Mas no mais é isso, galera Então cuide bem Seu tatu Ame bastante Seu tatu Que, né Ela vai Ficar o resto Da sua vida com você No mais é isso Espero Que esse caminhão passe Espero que tenha gostado Desse vídeo Que eu tenha te ajudado A tirar algumas dúvidas Sobre o tatu colorido Se tu tiver mais alguma dúvida Sobre o tatu colorido Deixa nos comentários aqui Não esquece De deixar aquele gostei Se gostou E, né Use o Compartilhar ali Com os amiguinhos Compartilha com os inimigos Compartilha com a família Né Todo mundo gosta de tatu Compartilha lá E, né Se inscreve no canal Que toda semana Tá tendo coisa nova E coisas legais aqui E se tem alguma sugestão De alguma coisa Acompanha no Instagram Lá também Que a gente Sempre pegando Umas dicas Da galera O que o pessoal quer E é isso aí Muito obrigado E até a próxima E uma coisa Não é só na rua Que tem Não tô na rua Lembrei do Quando eu falei Ok, amiguinho Eu lembrei do Do gozo Do Ernesto Renato Tá ligado Tem 16 anos Amiguinha Como é que ele é muito bom Tem coisa agora Tchau 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 Tchau